É treta, é babado, é polêmica e nome no BBB24? É claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Tudo que tá rolando nas especulações do BBB24 você vai ficar sabendo agora. Afinal de contas, a história como aconteceu, quem disse o quê, de onde veio, pra onde vai e muito mais. Você fica sabendo sempre aqui no Já Contei, então já deixa o seu like porque ele é super importante. Se inscreve porque daqui a pouco já estou voltando para o Brasil pra gente fazer essa cobertura completa. Onde estou em Nova York com o Dieguinho, com a Dona Luísa, que está ali, Dona Luísa, lá atrás. Estamos aqui aproveitando um pouquinho antes da maratona começar, mas a informação não para e é por isso que estou aqui pra te dar todas essas informações, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve pra não perder nenhum lance. Afinal de contas, o BBB começa no dia 8 de janeiro. O Big Day vai ser no dia 5. Então no dia 5 a gente já vai estar online, super online, com todas as informações dos nomes aí. Dia 8 vai começar de fato, então a gente vai estar de olho em tudo isso e muito mais. Então já fica coladinho por aqui, tá? Mas o que a gente tem? A gente tem babado, confusão e gritaria porque já tem informação exclusiva de quê? De que Dona, se Mária, estará no BBB24. É, as informações são do Central Reality, tá? Ontem eles postaram nas redes sociais que um passarinho teria contado que o Boninho estava guardando o segredo a Sete Chaves e que garantiu que ela vai estar no BBB24. Que é o maior nome já visto, né? Sem dúvida é um nome que vai abalar. Amada ou odiada, ela vai ser assunto no BBB24. Planta? Com certeza ela não vai ser, tá? Inclusive o nome da Simária ficou entre os Trading Topics ontem e ela chegou a comentar, né? Ai, muito obrigada que a gente tá nos TTs. O que será na dona Simária que a senhora tava nos TTs? Nem imagina? Nem sabe por quê? Bom, fora disso, muita história dela vai vir à tona, né? Vai ter gente aparecendo pra falar bem, muita gente aparecendo pra falar mal e é claro que o pessoal já resgatou aquela fatídica entrevista dela com o Léo Dias, que ela fez um verdadeiro papelão, virou chacota e meme nas redes sociais, né? O que será que a gente pode esperar de dona Simária? Bom, se a gente esperava que a Nayara Azevedo ia ser um grande nome, fez tudo aquilo que fez, acabou sendo eliminada super cedo e depois a galera até se arrependeu, eu acho que da Simária a gente pode esperar um pouco mais disso daí também, tá? Mas por esse lado aí, uma coisa meio polêmica, eu prevejo cancelamento em breve, acho que o babado vai ser bem forte mesmo, principalmente pela personalidade que ela tem. Uma coisa é certa, não vamos eliminar a Simária logo de cara, pelo amor de Deus, se a gente eliminar ela, o que vai sobrar pra gente fazer no resto do jogo? Não vamos eliminar, vamos deixar pra ver até onde ela vai, vamos combinar assim? Gente, a mulher separou, separou da dupla dela, tem tudo pra causar, pra ser treta, causa e pânico, né? Bom, outro nome que também tem tudo pra ser cancelado é o nome de Camila Loures, ela que já tava sendo ventilada bastante aí nas redes sociais e ficou mais forte ainda os rumores de que ela estaria no BBB24, primeiro que ela fez uma live lá no TicTec lá e aí o pessoal disse, ah, mexe discretamente na orelha se você for pro BBB e ela mexeu. E aí agora ela confirmou o quê? Que o noivado acabou. Ela postou ontem o seguinte, família, eu e o Lucas não estamos mais juntos com o nosso relacionamento. Ela pegou e falou ali, deixou claro que não estão mais, né? Amo ele tudo que vivemos, aprendi muito com o nosso relacionamento e tenho certeza que ele também. Tivemos momentos incríveis que nunca serão esquecidos. Crescemos muito um com o outro e sei que esse ciclo se encerrou com ficar só coisas boas e memórias e aprendizado. Conversamos e decidimos por isso, sem brigas, sem raiva, consciente e com o pé no chão. O Lucas tem a vida dele nos Estados Unidos e ele tentou trazer pra cá, mas não foi possível. Terminamos como casal, mas como amigos não. Ele sabe que pode contar comigo e com minha família que virou a família dele pra sempre. Desejo tudo de melhor do mundo pra ele e o futuro, o futuro a Deus pertence. Te amo, Lucas, uma vida incrível pra você. Babado, né? Será que teremos uma Camila de Lucas no BBB24? Eu acho que é um excelente nome, tá? Principalmente pra causar, pra dar treta, aquela coisa toda. O Lucas se chama Lucas Rodolfo, né? Que é o noivo da Camila Loures, que era noivo, que agora não é mais. Que ela é o quê? Que então acabou-se que era doce. Aí o pessoal apontou aí que seria mais um indício de que, né? De que ela poderia, então, tá de fato no BBB. Outro nome que tá sendo muito ventilado é o da Kéfera e voltou com força ontem, depois então da Cimara ter sido confirmada aí nas redes sociais. E aí ela tá aí sendo um nome muito forte como um dos camarotes do BBB24, tá? E isso foi reforçado pelo comentarista Rubi Pérez. Ela que é dona do canal 5 Minutos aqui no YouTube, que deu, né, aquela pausa, daí ela voltou, foi pra TV, fez cinema e tudo mais. Será que vai, dona Kéfera? Bom, mas o nome babado pra mim ontem mesmo, além do da Cimara, claro, é o nome dele, minha gente. O homem. Emicida. Emicida também foi, segundo o Rubi Pérez, colocado aí como o nome do camarote, tá? Ele que se chama Leandro Roque de Oliveira, nasceu em São Paulo e tá no meio musical desde 2005. Hábil no improviso, Emicida também se destaca pelo seu engajamento político e na abordagem de temas sociais de alta relevância em seus trabalhos. O documentário Emicida Amarelo É Tudo Pra Ontem recebeu uma indicação do Emmy em 2021. E vale lembrar que o Emicida, ele trabalhou em várias coisas da Globo, tá? Fez aquele que ele fazia lá com João Vicente. Então ele participou de várias coisas da Globo que dá mais indícios aí de que ele poderia realmente estar no camarote desse ano. Será assim, minha gente, com a Kéfera? Bom, e com a Cimara? Outro nome que tá rendendo bastante aí é da Gabi Melim. Ontem também, de acordo com esse comentarista, a Gabi Melim foi apontada aí como um dos camarotes. Olha, se isso for verdade, a situação tá muito melhor do que a gente podia imaginar. Porque eu realmente não imaginava que podia ter uma Gabi Melim. Vale lembrar que o irmão dela namorava a Boca Rosa quando ela entrou no BBB 20, né? E terminou com ela, se eu zendo dessa história toda. Então, a Gabi Melim tem 29 anos, é cantora, faz parte do Melim, né? O nome dela, Gabi Melim, Grupo Melim, entendeu? É isso. Pelo meu... Ela canta a música da Cala Meu Abrigo, aquele hit todo que a gente conhece, né? Ela deu uma pausa depois de 8 anos na carreira e estreou na dança dos famosos do Caldeirão do Hulk também. Ou seja, metida nos projetos da Globo já pra afirmar ali o quê? Uma imagem, pro pessoal saber quem ela é, entendeu? Outro nome que veio muito forte ontem também é da Tsai Surui. Se eu falei o nome dela errado, vocês, por favor, me corrijam aí nos comentários e escrevam como se fala certo, tá? É Tsai Surui? Me conta aí porque eu quero saber o que eu quero falar certinho, tá? Ela tem 26 anos, é líder indígena ativista. Ela participou da COP26 em 2021, tornando-se a primeira indígena a discursar na abertura de uma conferência do Clima na História. Nessa semana, ela apareceu na Forbes Under 30 como destaque na área de empreendedorismo social. Ou seja, um nome pra lá de forte. Olha, eu não via um elenco tão bom desde 2020, tá? Porque em 2020 a gente conhecia um monte de gente, em 2021 a gente não conhecia tanta gente assim. Mas era bom também. Só que assim, tirando 2020 e 2021, eu não lembro de um camarote tão bom, porque os últimos dois foram um verdadeiro fiasco, né? E eu acho que isso se deve principalmente à fazenda desse ano, que foi uma fazenda forte, que engajou muito nas redes sociais. O Borinho sentiu que precisava dar uma inovada e foi o que ele fez. Bom, eu vou estar de olho, acho que isso vai ser incrível, acho sim que vai ser um BBB histórico. Tô ansiosa pra isso. Lembrando que tudo começa no dia 5 de janeiro. Eu vou estar de olho, mas é claro que tem conteúdo todos os dias aqui, não já contei. Então se inscreva e ativa as notificações pra não perder nenhum lance. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Ah, se quer saber o que tá rolando em Nova York, cola lá no meu Instagram, arroba JunoGueiraOficial, porque tem bastante conteúdo por lá também. Um beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho